Olá, todo mundo! Eu sou a Isa. Hoje nós iremos jogar Star Doll. Sim, eu já falei sobre esse jogo umas mil vezes nesse canal e nunca joguei, nunca mostrei pra vocês o que é. Muita gente aqui sabe, acho que a maioria das pessoas sabem. Esse jogo é basicamente o precursor do COVID. O COVID, assim, eu tenho 100% de certeza, eu não vi isso em nenhum lugar, mas eu tenho 100% de certeza que o COVID foi inspirado no Star Doll. É uma derivação, porque, gente, não é possível, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, aqui, Star Doll, mostrando aqui pra vocês, né? Foi lançado em 2004, então é um jogo, assim, né, de 15 anos atrás. Foi muito mais famoso antes, óbvio. Ele era bem famoso na época do Cube Penguin também, eu lembro que eu jogava os dois. Então, entrando aqui, eu já loguei pra, né, evitar conflitos, eu tive que reativar a minha conta. Gente, ignorem, assim, meu nome, essas coisas, porque eu era uma criança quando eu fiz isso, tá? E, assim, pra não ver que eu tô pobre, bem pobre. Mas é a vida, né, gente? Olha isso! Então, aqui tem muitas coisas bem diferentes, né, de quando eu jogava. Dando uma olhada rápida, assim, ó, eu sou integrante desde 2012, eu tinha 11 anos, talvez eu não fosse tão criança assim. Mentira, na época eu era bem criança, assim, que eu lembro. E foi isso que eu fiz, olha só que original essa pessoa, eu, sobre mim. Celebridade parecida, Nicki Minaj. Música favorita pop, bom, a cor do meu cabelo tá diferente agora. Enfim, não tem muitas coisas. Essa aqui foi a última vez que eu entrei, eu fiz ela, não sei quando que foi que... Gente, meu Deus, quanta propaganda. Quando que foi que eu realmente entrei? Olha, eu vi um gato. E, assim, você tem a sua doll e você tem a sua suíte, que no caso você pode ter ela bem grande e tudo mais, né, aqui, quando você é super star. Ué, gente, ganhei um presente? O que que é isso? Obrigada, galera, que me deram presentes. Enfim, e daí você tem as roupas, que você pode vestir sua boneca. Enfim, você tem a sua suíte, tem a sua doll e tem também onde você pode maquiar ela, você pode criar roupas, você tem a sua loja, se você é, no caso, se você é VIP, né. E, assim, nossa, ganhei umas coisas totalmente aleatórias aqui, gente, que eu acho que eles não vieram pra todo mundo. No caso, essa aqui é a minha entrada, que eu fiz, né. Aí nós temos também essa sala. Vocês viram que eu tinha uma tatuagem no Direction aqui? Adorei. Enfim, essa é a minha outra sala. Tem uma sala super... a minha cara aqui, super gamer, né. Eu sempre fui, gente, sempre fui. E daí tem a minha cozinha. Eu lembro de ter comprado esses lugares antes, quando eu era VIP, eu pagava, gente, pois é, ia no banheiro. E, assim, como que funciona pra gente vestir ela? Não é igual ao Covid, que você só clica na festa e ela aparece. Esse aqui você pode posicionar onde você quiser. E tem meu armário aqui, com os meus casacos e etc. Então, assim, eu saio, compro roupas e todas elas vêm preparadas daquele jeito com a sacolinha e eu jogo aqui no meu armário. Então, eu tenho bastante coisa, gente, porque eu jogava. Aqui é casacos, daí tem acessórios e vestidos e, basicamente, todas as roupas que tem, todas as seções de roupas que tem no Covid, né. Tá vendo? Eu tenho bastante coisa, bastante coisa mesmo. E eu comprei a maioria dessas coisas sem você ganhar também. O que é parecido com o Covid, quando você vem aqui na loja, por exemplo. Então, quando eu venho aqui, a maioria das coisas que tem aqui, eu não sei se elas existem na vida real, gente. Nossa, que bonitinho essas coisas. Não sei se elas existem na vida real, gente. Mas eu sei que as marcas existem. Mas tem uma aqui, ó. Nelly.com. Aqui, ó. Nelly.com. É a mesma loja, as mesmas roupas, eu não sei se são. As lojas existem na vida real. Então, é isso só que eu queria dizer. E é muito legal comprar aqui, porque... Por que eu tô horrível assim? Credo. Vamos cortar a cabeça dela. Que dá pra você colocar aqui as roupas que você quer utilizar. Você pode experimentar. E você pode colocar quantas você quiser pra experimentar. Diferente do Covid. É bem legal. Eu, olha, tenho vontade de jogar de novo. Mas eu tô pobre, né, gente. Lembrando que estou pobre. Mas é muito legal mesmo. Muito divertido. Tem muitas roupas bonitas. E, assim, eu tenho uma lista de desejos de coisas antiguíssimas, assim. Sério. Muito velhas. Ah, e tem como você comprar os cabelos e tudo mais. Tem loja de tudo aqui. Também tem o que eu sempre falo, né. Que são as roupas de Sardol. Que eu vou mostrar aqui pra vocês, sim. Como você criar a sua própria roupa. Ah, sim. Não é legal. Na verdade, é legal, mas não é bonito. Porque fica feio as coisas, entende? Então, eu sei lá. Não gosto muito. Ó, enfim. Ai, olha essa saia. Tá, gente. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês o casaco Sardol que eu falei. A última vez que eu entrei aqui foi em fevereiro. Provavelmente foi por causa do vídeo. Que eu falei que tinha roupa Sardol. Ó, aqui. Tá vendo isso, né. Dá pra eu fazer as formas. Dá pra eu inventar. Ele repete as minhas formas que eu colocar aqui. Então, assim, eu posso criar aquela textura do óculos. Só que eu não sou lá, assim, muito boa artista, sabe. Então, não vai ficar muito bom, né. Mas, tô mostrando pra vocês porque aquelas roupas lá que tão com óculos e são rosas são, tipo, muito feias. Eu não sei o que acontece. Mas aqui você pode criar o seu tecido e tudo mais. Mas eu não vou fazer isso porque tá feio. E eu tenho algumas estampas aqui que eu fiz. Olha só como eu sou uma pessoa muito... Eita, essa daqui tá feia, gente. Sai? Não quero essa. Olha que que é isso, gente. Olha eu que conceitual. Muito conceitual eu, né. Tem essa aqui, bem conceitual também. Apple, sorvetinhos. Eu não tinha nada pra fazer. É isso que eu tô percebendo. Mas tudo bem, né, gente. É isso aí. Ó, criamos uma roupa. Enfim. Talvez você conheça esse jogo de uma outra forma. Como assim outra forma? Eu jogava muito... Não essa parte, assim. Eu jogava mais a parte de você vestir pessoas famosas. Porque aqui você tem as pessoas famosas e você veste elas. Gente, tá cheio de propaganda. Não era assim na minha época. Vou mostrar aqui pra vocês. Uma pessoa que todo mundo conheça. Mas não a Xuxa, né, gente. Gente, Lady Gaga aqui, ó. Você vê roupas que você... Que a Lady Gaga usa na vida, entendeu? Você encontra coisas... Eu não sei. Eu era viciada em ficar vestindo gente aqui. Eu ficava, tipo, dias e dias vestindo. Você joga isso aqui pra lá. E daí aqui tem algumas roupas conhecidas da Lady Gaga. Esse cabelo, tá... É conhecido. Ô, gente. Vamos pegar uma Lady Gaga mais velha. Que parece que eu não sei nada disso. Como é que eu pesquiso? Antes tinha como pesquisar. Buscar bonecas. Eu vou buscar uma que todo mundo sabe. Nossa Senhora, tem quatro Miley Cyrus aqui, gente. Quatro. Olha esse que horrível. Gente, não. Vamos no Miley Cyrus 2. Esse já... Já deu uma evoluída, né? No Miley Cyrus 2. Aí você pode transformar Miley Cyrus na Hannah Montana. Assim, ó. Bem fácil de acertar o pixel mesmo. Aqui, achei a que eu queria. Quem assistia Hannah Montana lembra muito bem desse vestido de bolinha. Gente, esse vestido de bolinha é maravilhoso. É o sonho da minha vida. Quando eu era pequena eu queria muito isso. E até hoje eu quero. Hannah Montana me dar o seu vestido de bolinha. Então assim, a gente podia vestir elas. Que era muito legal, ó. E tem a cara da Miley. Ai, não consigo acertar o... Quase acertei o pixel. Tá ótimo. Então, tem algumas roupas que a gente reconhece, né? A maioria, ó. Claro que não, assim. Mas quando você assiste de novo, talvez você vá lembrar. Tem uma Nicki Minaj 2. Preciso jogar. Então, a Nicki Minaj 2 lá só é pra quem é VIP. Então, eu abri aqui a Lady Gaga. Que a gente sabe, né? Todo mundo sabe dos looks dela. Principalmente, né? Esses looks aqui com os triângulos e essas coisas. A gente lembra bem, né? Então, eu acho que é uma boa representatividade. Uma boa representação do nosso jogo Star Doll, né? Ó, o cabelinho dela. Dá pra tirar essa parte, essa parte. E aqui tem uma historinha breve delas. Era muito legal, gente. Eu jogava bastante. E acho que é por isso que eu gosto de jogos do Covert, por exemplo. Mas, basicamente, é isso, gente. Essa é, tipo, a visão geral do jogo mesmo. Tem muitas coisas aqui que você pode fazer. Sério, tem muitas coisas. Mas eu não vou entrar em detalhes, senão esse vídeo ia ficar muito longo. Você pode entrar aqui e fazer sua conta grátis. Pelo menos até pouco tempo atrás era. Mas, gente. Eu tenho certeza que foi daqui que o Covert saiu. Não tenho porque ter sido de outro lugar. Não faz nem sentido ter sido de outro lugar. Então, com certeza foi daqui, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do Star Doll. Na verdade, não espero nada, né? Tanto faz Star Doll já... Bom, tem pessoas que jogam loucamente ainda, né? Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever. Tchau!